Aqui comigo, pra você que não estava, uma boa noite pra você. Temos aqui dois jornalistas do portal R7.com de Brasília, Augusto Fernandes e Bruna Lima. Bom, eu quero saber de vocês então em relação a esse debate, né? Em relação ao primeiro pro segundo debate, a postura dos candidatos. Mudou, Augusto? Boa noite, Giovanna. Boa noite a todos. Bom, ficou muito claro nesse segundo debate, até porque são só duas pessoas, que o clima foi um pouco mais acirrado, houve mais embates, com até ataques pessoais dos dois candidatos. Algo que no primeiro turno não aconteceu tanto, um debate mais focado nas propostas, mas nesse segundo turno os candidatos exploraram mais alguns pontos sensíveis que podem de alguma forma incomodar o seu rival. E a partir daí tentar colocar uma dúvida na cabeça do eleitor, pra que no momento da votação o eleitor faça essa reflexão. Ah, eu devo votar nesse candidato mesmo ou devo mandar meu voto? E isso de alguma forma acabou gerando um ânimo, aumentando a atenção dentro do estúdio, as equipes dos dois candidatos ficaram também muito, enfim, se desentenderam em alguns momentos, precisaram que fosse chamada a atenção deles. Ou seja, esse segundo turno acabou sendo marcado por esse clima mais acalorado entre os candidatos e até as equipes, tanto do Boulos quanto do Nunes. Bruna? Toto Ed, Giovanna, que o Augusto estava falando, no primeiro turno a gente teve alguns pedidos de direito de resposta, não me recordo exatamente quantos, mas nenhum foi aceito. E agora, dos oito, foram cinco aceitos. Ou seja, a gente já vê a diferença dessa troca aí, desses pedidos e dessa troca de ofensa, como a questão ficou um pouco mais acentuada realmente. Então, foi um debate mais acalorado, foi um debate que dividiu mais, que teve mais tensões. Só que a gente pode perceber também, Giovanna, que agora, no primeiro turno, nós tínhamos três candidatos que eles estavam ali muito oscilando nas pesquisas de uma forma muito igual. A gente, até o último minuto das eleições, quando os resultados saíram, 98% das urnas apuradas, a gente não sabia quem que estaria ainda no segundo turno. Então, o fato de você ter um trio ali disputando naquele momento, faz com que essa estratégia de embate seja um pouco mais amena. Então, assim, é estratégico também o fato deles, no final ali, quando viram que estava igualado, focar mais em não errar, que é isso que os especialistas falaram para a gente. Agora, a gente já percebe uma diferença maior entre os candidatos nesse segundo turno. E essa diferença também reflete justamente a estratégia que eles têm que usar para tentar se igualar. Então, eu acredito que essa questão aí dos debates realmente seja, da diferença deles realmente seja uma questão de estratégia de campanha. E aí E aí